E aí galerinha do canal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo pra vocês aqui Tô com essa Brastemp Frost Free E o cliente mandou essa Brastemp pra mim E ele falou que essa geladeira não tava congelando Nem o congelador E nem a parte de baixo tava gelando, entendeu? Aí eu fui lá na casa dele hoje, busquei Aí eu tô fazendo um vídeo pra vocês Pra mostrar o que que... Qual que é o defeito dessa geladeira aqui, ó Essa geladeira aqui, gente A primeira coisa que eu tinha visto nela já Aqui, ó Que ela já foi trocado o gás Tem uma válvula Shreid aqui E também tem esse... Tá com esse filtro aqui, ó Tá vendo que o cara ligou direto, ó Ele ligou direto no condensador Normalmente quando os caras da refrigeração faz isso Ele isola Corta os canos Daqui que passa aqui dentro Normalmente É esse cano aqui, ó Não sei se dá pra ver, ó Esse daqui ele corta Ó Corta esse E cortou esse daqui também, ó E ligou direto, ó Liga direto quando tá com vazamento interno Aqui na lateral, ó Tá vendo? Quando tá com vazamento aqui na lateral Faz daí, ó Esse tipo de trabalho aqui, ó Corta, liga direto Entendeu? Faz esse tipo de processo Aí é o seguinte, gente Essa geladeira aqui tá detonada, hein Rapaz do céu Essa geladeira aqui tá feia Tô fazendo esse vídeo aqui pra Mostrar o tipo de serviço Que o cara fez aqui na geladeira Que É extraordinário A capacidade do ser humano Fazer umas coisas dessas pra 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 um cliente Eu prefiro nem pegar o serviço, gente Do que fazer um serviço desse Aí ele fez o seguinte, gente, ó Não sei por que que ele passou também O retorno aqui, ó Aqui por baixo Desceu Capilar Deve tá com vazamento também Aqui também, ó Aqui não dá pra ver porque tá colado Mas ele passou uma Uma Massa rápida Não sei se é massa rápida ou Ou é duro epóxi Tá vendo aqui, ó Eu não sei se é massa rápida ou é epóxi Ele cortou aqui, ó O cano que descia E ligou esse cano direto Só que ele fez a emenda na massa rápida Aqui, ó Tá até escorrendo aqui Gente, mas é uma sacanagem fazer isso daí, hein O cliente Eu falo pra você que Tem técnica aí que Sabe menos que o cliente E acaba pegando o serviço aí Faz essas Essas cagadas aqui E depois quem sofre sempre é o cliente, né Não faça isso Técnico Cliente Também fica esperto com o técnico que você vai chamar Qual é a assistência técnica Se tem referência Porque acontece isso, gente, ó Ó o sensor também, ó O sensor foi trocado Passou uma fitinha isolante, ó Tá errado também Não pode ser trocado assim, ó Totalmente errado Tudo errado aqui, gente Tô fazendo esse vídeo aqui Só pra mostrar pra vocês O que que acontece Quando a pessoa, ela não É profissional E ela acaba fazendo um serviço Que prejudica os outros Entendeu? Gente Vou te falar uma coisa pra você Eu vou vender o curso Primeiro Socorro de Geladeira Vai ser um curso Ensinando você Como consertar a sua geladeira Tá bom? Vai ser um preço simbólico, gente Porque, pelo amor de Deus Hoje as assistências técnicas Ela tá cobrando aí Aqui na minha cidade, né Pode ser que na sua seja menos Ou seja mais É de 40 a 80 reais O orçamento Eu vou lançar um curso aqui De como você identificar Você mesmo O defeito da sua geladeira Eu não sei se o link Vai tá abaixo Quando você estiver vendo Esse vídeo Mas se estiver abaixo É só você clicar no link aí E comprar o curso Vai ser um preço simbólico Você pode ter certeza Vai ser mais barato Do que você fazer Pedir pra um técnico E fazer o orçamento pra você 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 E fazer o orçamento pra você